E aí galera do grupo TudoGames, aqui a gente vai pra sétima parte, depois de uma tentativa de praticamente duas horas frustradas Pra tentar zerar, né? Esse detonado aqui Fazer esse detonado, fechar esse detonado Tá osso noeldo, mas eu não vou desistir não Eu vou conseguir, e a gente vai seguir no jogo aqui Sem muita conversa E vamos colocar continue E começo do zero sem reclamar Eu não vou usar o save state Daquela potência que eu tava desde o início não Vamos seguir leal Como se fosse ao console Beleza? Enquanto eu tenho paciência Eu tô gravando esse vídeo Em cima daquelas duas horas Do sexto vídeo Eu tô continuando mesmo É porque eu parei pra poder não ficar cansativo De assistir, tá ligado? Aí eu quis dividir E olha que já tá cansativo Duas horas Né? Bronca Bronca Peraí Já tenho duas bombas Já tenho duas bombas Agora três Eita pau Vamo lá Vamo lá Vixi Eu fiquei meio que parado aqui Vá meu filho Venha Quis não Fui Ele é muito espertinho tem hora Mais força pra bomba Mais força pra bomba É né? Vai pegar um deles aí Ele já fica ferido Vixi Quase que bate em mim Acerta ele Acerta ele Agora a bomba Foi minha amiga Estourou no tempo certo Cuidado Cuidado pra não bater aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Muito bom ter esperado É praticamente uma vida O pangaré Que você tem uma sobrevida Ao perdê-lo Você não perde a vida Você perde o pangaré Né? Caramba Eu nunca pensei Que eu ia Me perder Nessa fase aqui Caramba Ixi Caramba Cuidado Ó Pra aí Pronto Olha o que tem pra pegar Ali Isso mata Tá Menos um E agora Vai abrindo os caminhos Vamos pô Sendo o que foi que eu peguei Não arrisca muito Pra aqueles negócios não Pra tu não se ferrar Estoura Estoura Vai estourando tudo Vai vendo se tem alguma coisa pra pegar Epa Tem um negócio aqui Vai que Tem alguma coisa importante Não Então 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 Vambora Cinco minutos Maria Isso Sai da frente Pense na resenha Eita Perdi uma bomba Fazer o que? Eu ia adivinhar como Faz aqui Mata Dos coelhos Isso Vem aqui Pra poder ser bem mais rápido Quarta Parte Dessa fase Final Vai na raça Boy Mata Mermo Vai na raça Mermo Valeu Vai agora Pra ser mais rápido Isso Olha Cinco vidas Bomba relógio E vamos lá Mata logo ele Vai abrindo Vai abrindo o caminho Aqui Vai abrindo o caminho Vai abrindo o caminho Eita Para Isso Era isso que eu queria mesmo Opa Quero não Isso não Perdi minha bombinha É com ela É com ela que eu vou querer zera Aqui Mais uma vida Ótimo Tentar zera em tempo recorde Nessa última parte Pronto Só pra ver se tem uma coisa pra pegar Coração Que é bom Nada Não Não Deixa o ovo ali Vai que eu perca O pangaré Aí eu tenho uma nova oportunidade Não é isso Tem que ser esperto Cara Então Vamos lá Destrói esse cara Aqui Bora meu rei Você não vai morrer não É Ande um pouquinho Vá Ande um pouquinho Vá Isso Era isso que eu queria Ó Vai saltando Vai saltando Que daqui a pouco Ele vem pra cá Eita Estourei o ovo Que bosta Deixa aí Eu vou embora Dez minutos E eu estou conseguindo Por enquanto Caramba Perdi o ovo E eu joguei o outro ovo Oh rapaz Vixe Pronto Abrem novos caminhos Ó Ó Pra aí Bicho Que jogo Da bista Bicho Ainda nem vou falar Essas coisas Sabe Put Né Vamo lá De cara Cheguei no mestre Vê a resenha De cara Cheguei no mestre De primeira tentativa Dessa Parte do detonado Né Só não tá melhor Porque eu não tô com o pangaré Eu ainda tô empurrando As bombas Ele tá voando Pô Não adianta não É Pô Tem que ser inteligente Sabia tanto Ainda ganhei uma vida Vê a resenha Será que eu vou conseguir De cara Bicho Será que eu vou conseguir Vixe Maria Eu escapei agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Se eu conseguir De cara Vai ser Resenha Se eu zerei Agora eu vou rir Viu velho Mas que eu não zerei não Zerar em 13 minutos Bicho Seria muita resenha 13 minutos Na sétima parte Do detonado Coisa que em 2 horas Eu não consegui Eu consegui Na primeira tentativa Da sétima parte Caramba Caramba Zerei Fui Agora vê Passei 1 hora E 58 minutos Tentando E não consegui Na sexta parte Fui pra sétima Consegui zerar Vai entender Vai entender De primeira 14 minutos De vídeo Primeira tentativa De continue Zerei o jogo Já que eu zerei rápido Em 14 minutos Nessa sétima parte Eu vou aproveitar E vou fazer O que é de lei O modo batalha Pra gente Encerrar de vez O detonado De uma vez por todas Esse detonado Da Super Bomberman 3 Beleza? Então vamos lá Fechada Bomberman 1 Bomberman 2 Super Bomberman 1 Super Bomberman 2 Super Bomberman 3 Em breve Eu vou disponibilizar A A Super Bomberman 4 E pra fechar tudo A Super Bomberman 5 Após isso Eu vou ver se Eu me lembro Que parece que eu joguei Uma vez Uma Bomberman Do Nintendo O Nintendo É o chamado Nintendinho Sem ser o Super Nintendo Parece que era legal De jogar Se for esse estilo Pra zerar o jogo Pra tiver uns mestres Eu acho que eu vou tentar Também Beleza? Vamos só ver Os créditos Aí Eu vou tomar Um copo d'água E já volto Pra gente jogar O modo batalha Beleza? Vamos lá E aí Tchau, tchau. E aí 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 Ai, bando idiota, morre Poxa, eu não acredito que eu fiz um cocô desse não, velho Eu tinha tudo pra ganhar E fiz a maior besteira, a maior lezeira Deixei o véio ganhar, velho Eu no modo batalha, só um vômito Valeu, peguei o outro Peraí Eu não vou nem estourar ali, tá ligado? Hum Ó pra aí, ó É a resenha Vai lá, vai pra lá, joga pra lá Eu sou, malicioso eu sou, velho Jogar pra lá Tem que pegar eles de surpresa, pô Tem que chutar a bomba no momento certo Pra atingi-los sem nem esperar Tá vendo, ó Hum Vai, pô, atinge aí o véio Quase que pegamos o véio E era bom porque ele ganhou já, né? Ele ganhou já, tem nada que ganhar de novo Hum Hum Uma já foi Hum 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 Pensa numa onda Pensa numa onda Hum Acerta, rapaz Olha lá vem o bicho Uuuuuh Ó pra aí, bicho Ó pra aí Ganhei Ganhei Finalmente eu ganhei, velho Oxi Ote Tô na briga Faltam duas taças Tô na briga pelo páreo Modo batalha Pra encerrar de vez aí O detonado da Super Bomberman 3 Eu tô curtindo essa ideia de tá registrando Meus Minhas zeradas e tal Porque não vai chegar ninguém dizer assim Tu não zero não Né? Não vai chegar aquele bossal e dizer assim Tu zera nada Só eu detonado Aí só falta dizer que não era eu que tava jogando, né? Ha, ha, ha Aí eu vou pegar outra webcam e coloco Focado Em mim numa certa distância Mostrando que eu tô jogando Vê a merda Não, mas aí também já é doença Acredite se quiser Eita caramba Era bom pangar aí, né bicho Eita caramba Eita caramba Vá para agora? Vá para agora? Deixa eu pegar o problema Vejando a wham Eu vou pegar a merda Não vai ficar muito na mira desses caras não Vá para agora Vá para agora Vá para agora Vá para agora Ficar na mira desses caras é pré-jugo. É porque a minha mira não vai tão longe não. Quase que eu pego ela. Quero morrer não caramba. Quase que ela morre. Vai safada morre. Morre miserável. Putz grila velho. Que sortuda. Caria. Cheguei perto de ganhar minha segunda taça consecutiva. Eu acho melhor esse modo de tela aí com webcam separado. Porque não atrapalha a parada do jogo. E eu não vejo nenhum empecilho não. É só o cara aumentar a tela que fica de boa. Fica uma tela grande mesmo assim. Mas a turma quer que estenda toda a tela. Depende do jogo, pô. Se o jogo tiver um espaço que dê pra colocar a webcam e não influenciar. Eu não acho o caso da Bomberman. Não dava nem pro povo que tava jogando, vendo o detonado. Ver quantas vidas eu tava. Eu tinha que tá informando. Eu acho que depende do jogo o modo de câmera. Eu não sou... Eu sou aquela pessoa que eu não curto ser muito... A Maria vai com as outras não. Não que eu seja cabeça dura também. Eita. O outro já tá com um cavalinho. Aí já fica... Ele... Ele e outro lá. Tava. Oxa. Tentar voltar pro jogo. Vai. Caramba. Vai, irmão. Alguém joga uma bomba aí. Não consegui pegar. Consegui. Voltei pro jogo, não? Era pra eu voltar pro jogo, energúmeno. Eu vou tentar matar essa de preto aqui. Tenta matar ela, pô. Porque se eu matar ela... Matar a de preto. Porque a de preto já tem. Não seja burro. Deixa a rosa... Em paz. A rosa e o azul foram os únicos que não ganharam nada. Não dá pra se entrometer mais. Agora é só assistir. Se a garota de preto ganhar... Ela vai ficar um passo de ganhar o modo batalha. Se a rosa ganhar... Vai ficar quase tudo igual. Menos o azul que vai tá em desvantagem. Valeu. Que essa quenga não morreu quando eu fiz isso. Quando eu tentei cercar ela lá. Ela lutou pra não morrer. Com a rosa ela se entregou. Nunca mesmo. Eu pensava que ia ser mais duas horas de tentativa de zerada. Simplesmente eu consegui zerar. De cara. Já pensou? Segunda vez. A primeira vez que eu zerei eu tinha uns 13 anos. Eita caramba. Mas também só que zerar uma vez. Lembro bem. Só que zerar uma vez. O resto das vezes que eu tive o cartucho depois de ter zerado uma vez. Eu só queria jogar modo batalha. Eu não tenho não a bomba lá não de jogar não. Eita caramba. Bom. Bombinhas pelo menos eu tenho né. Cuidado. Cuidado. Hum. Eu vou enfrentar os dois com cavalinho. Aí é de lascar né meu filho. Aí é desvantagem por demais. Hum. Hum. Isso um perdeu. Já é uma esperança né? Hum. 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 Isso Será que eu vou conseguir, véi? Eles dois tinham cavalos e perderam Vai, caramba, morre Deixa de ser teimosa Ganhei, ganhei Eu venci os dois, poxa O do azul O velho de azul e a menina de rosa Que estavam com os pangarés e tal Caramba, será que nessa eu vou conseguir finalmente ganhar um modo batalha Uma gameplay detonada e pá, coisa e tal Eita, caramba Eita, já pegaram o pangaré ali, ó Se pegar o outro ferrou Eu peguei Vamos lá Ixi, mano, cuidado Safada, bicho Pelo menos eu sou um forte candidato, né Ó pra aí, bicho Era Era um forte candidato Agora fiquei vulnerável Fogo, velho Hum, eu mesmo me matei Ei, laia Caramba Eu só faço um excremento Essa pretinha aí Isso Muito bom Eita Eita Preto Vou ter que matar o preto Ou a rosa também Não deu mais Fogo Dá empate Pô, dá empate Dá empate Vai comboio Dá um empatezinho aí Pá, coisa e tal Lembrando que ainda tudo game está acompanhando aí A Power Rangers Hoje eu vou divulgar A segunda parte Do detonado Do Da Bomberman E Deixa eu me pensar aqui Eu não era nem pra estar falando isso Porque a partir do momento que eu estou falando isso Está sendo gravado Pra ser a quinta Pra ser a sétima parte Coisas de amador De principiante Pense numa resenha Pelo menos deu drive game aqui E É porque eu fico pensando Divagando E Querendo compartilhar com os outros Não pode Se eu vou divulgar Mas eu estou gravando aqui a sétima parte E última do detonado Junto com o modo batalha Eu já vou ter terminado há muito tempo É porque eu fico pensando alto E que fico querendo compartilhar com a galera Mas relaxa Isso é coisa de Principiante mesmo Depois eu acabo me acostumando Com essas paradas de gravação Tempo Ó, já peguei o cavalinho aqui Eu dei o drive game Já me ajudou Esse cavalo azul é perigoso Será que tem um negocinho pra empurrar? Tem nada Rapaz O tempinho pra Eita Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali Pega 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 Oxe Tiraram de mim A fela da gaita O bicho Apelação total Pega Pega Tô desnorteado já Também, pô, emendei uma parte na outra Matei um, pelo menos isso É, meu filho, tem que dar draft Porque esses dois aí Mas eu acho que a Rosa vai ganhar A Rosa vai ganhar porque ela tá com Pangaré, só se ela perder muito rápido Mas ela tá com tudo Pra ganhar E agora, o que é que vai acontecer? A burra conseguiu perder, fê Ela ganhou ainda, véi Ela fez a maior burrada perdendo O Pangaré, mas conseguiu recuperar E eu tô vendo que eu não vou conseguir não, viu Vai ser mais uma zerada De Super Bomberman Sem conseguir ganhar o modo batalha Ah, o cara diz assim Já tá chorando É, noiado, é bronca Mandar um abraço pra galera que assiste sempre Meus detonados Lino, Genival, Adriano Eita, caramba Eita, caramba Pegar esse negocinho aqui Empurra as bombas Isso e não deixar mais ninguém pegar Se puder, pega no lugar Cuidado, cuidado Pega mais uma bomba aqui Tem um ali Não brinca não Consegui matar um É, por ver aí Vixe Matei mais um Nessa aqui eu tô lutando pra tentar alguma coisa Quatro bombas eu tenho Eita Que porcaria Que porcaria, boy Vixe Tira o pangaré do Ah não, mas pelo menos é o azul, né Se fosse a rosa Tava ruim Na qual situação Vixe Ah, por aí, bicho Morri O azul ganhou Foi bom que ele não tinha taça alguma Quarenta e dois minutos Tá durando esse modo batalha, viu, bicho Tá muito disputado Eu ainda tenho chance de vencer Só que a rosa Se vencer Acaba tudo Vou tentar ganhar pelo menos um Véi, modo batalha Mas assim Eu ganhei tal Né Vixe, pega essa bomba aqui Vai perder Nas outras duas zeradas Eu fiz o modo batalha O vídeo do modo batalha Em separado Mas como eu zerei Tão rápido Na sétima parte Aí eu resolvi fazer junto Pra não ficar muito cansativo, né Oitava Oitavo vídeo Relacionado a Super Bomberman Nem pisco o olho Nem pisco o olho Eita, caramba Não tenho nem como empurrar A bomba Morreu mais um Aí o que é dele Vai ficando, né Ó a rosa Tentando me matar Porque ela já não tem chances E ela sabe Que se eu ganhar, né Ela é muito esperta Eita, caramba Minha bomba Tá feiosa Ixi, Maria Eu não sei como é Que eu não morri agora Falei cedo demais Tentar matar o preto Ah não Tanto faz Eles dois estão Eles dois estão Com uma taça mesmo Torcer pra dar drive Tentar matar o preto Pra ficar tudo igual Pra ver se dá Dá empate Isso Conseguimos tirar Agora é com eles Agora é com eles aí 1 mais 55 Caramba Demorei, viu Morre os dois Morre os dois Morre os dois Deixa de teimosia Hum O velho ganhou Seguido agora Ganhou a segunda seguida O cerco tá se fechando Torcer pro preto Ou pro verde Ganhar Caso eu não ganhe Se o rosa Ou o azul Ganhar Acabou Ai Bruno Não reage Caramba Não morre não Menos mal Meu velho Não acredito Bicho Que eu vacilei Tentar matar Esse azul Eita Se eu tivesse Soltado aqui Eu tinha pego ele Difícil Consegui Agora eu quero matar a rosa Quero matar a rosa Caramba Ela pegou o cavalo Eu quero matar a rosa Caramba Vamos pegar a rosa Vamos pegar a rosa Pra poder ela não Isso Conseguimos O negócio é pegar ela Vamos pegar ela Essa safada Se ela ganhar Acabou-se Consegui Tô vivo no jogo ainda Seguimos vivos Seguimos vivos no jogo E se der empate Melhor ainda Consegui Fica mais fácil De dar empate Ficou bem mais fácil Dar empate Mas é difícil Mesmo sem um pangaré Os dois na mesma vantagem É difícil dar empate Só dei uma vez Esse tempo todinho Bora nojento Empata aí Pra eu ter mais uma chance Morreram Morreram Caramba Que modo batalha Demorado Velho Meu velho Pra mim era no máximo 10 minutos 15 minutos Vixe Maria Que negócio demorado Do caramba Eu tô jogando Offline aqui Eu já posso Empurrar a bomba Mais potência Na bomba Mais potência Na bomba Novamente Vixe Eu pensei Que eu tinha outra Consegui pegar a rosa Consegui não Ela escapou Ela escapou Porque Alguém estourou Uma bomba Pra lá Meu pai do céu Fiz uma merda Tão grande Agora Agora se a rosa Ganhar Acabou Consegui matá-la Me redimir Pela porcaria Que eu fiz Eu consegui Matar a rosa Antes que ela ganhasse Ou eu tenho Que ganhar Claro Ou o verde Ainda dá pra ganhar Ou então Empate O resto Sai o vencedor O rabisco Quando chega Na última Tentativa De ganhar A taça Na última Chance Eu fico Perdendo Acontece De tudo Vai por mais Uma bomba Ai Eu pensei Que eu tinha Matado Um deles Eu tenho Essa Vai Vai Ela bem Mais rápida Morreu Sai 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 Fica Mais rápida Morrinha Vai Safado Meu irmão Vou tentar Agora De tudo Vixe Maria Bora Poxa Ninguém Quer Morrer Poxa Consegui Matar Um Esse bicho Ainda Tá De cavalo Morre Poxa Morre Rapaz Pra eu ganhar Eu sou o vencedor Caramba Venci Finalmente ganhei o modo batalha Em detonado Pelo amor de Deus Dos bicho Caramba Sétima parte Hudson Soft Eita Noiado Pensa Numa resenha Eu nem vi Agora Lasco Vai pra Esse mesmo Era Esse mesmo Que eu queria Eu tô com sorte Caramba E aqui A gente Encerra De uma vez Super Bomberman 3 Detonado Concluído E o modo batalha Por completo E até um próximo detonado De qualquer jogo Independente De plataforma Beleza Assim Cadê Dá pra ver agora Até um próximo vídeo Até um próximo Até uma próxima jogatina Fui Eu só fechei aqui Pedido Tchau